O Céu 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 Eu, outro vivo, trouxe a trampa, tempestade de fã O medo é sinistra e sinistra, traçado na palma da minha mãe Eu, outro vivo, trouxe a trampa, tempestade de fã O medo é sinistra e sinistra, traçado na palma da minha mãe Se vai! O medo é sinistra e sinistra, traçado na palma da minha mãe É isso aí! Queria agradecer O vigésimo catarão do princípio de Alfonso Do comando do coronel Zé Nilton Obrigado, Roberto Zé, meu filho Hoje a noite é só nossa, meu bem, nós vamos sair por aí Hoje ninguém me segura, eu venho, vamos voltar pra lá Curtir o forró com a torta, a moralita aí não cantar Quero é tomar um torre com o seu torre, eu quero aderir Toda a alegria da vida, meu amor, vou curtir com você Eu vou tomar um pleque, puxando o povo, 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 feliz com você O forró com o seu torre com o seu torre com o seu torre, eu quero aderir No arraia da capital, o forró só termina Valeu, Paulo Afonso, brigadão, brigadão Passou